O que? Eu sou o Vlad Oliver. Deixa eu tentar falar alguma coisa para vocês sobre Render. É até engraçado porque eu me dei conta que o título desse vídeo, Render, também pode dizer em português Render, o que seria o equivalente em inglês a Surrender, que é você se render a uma determinada condição, a uma determinada realidade. Bom, muito bem. Vamos esclarecer o que eu estou querendo dizer. Eu queria muito chegar nesta fase, nesta etapa do projeto. E que etapa é essa? Deixa eu mostrar para vocês. É o seguinte, eu queria fazer a primeira cena, de qualquer jeito. E aqui está ela. Ruim. Vamos enumerar os erros que ela tem. Bom, o primeiro erro é que eu fiz tudo à mão, na forçada, sem mapa de expressões, sem mapa de lip-sync, etc. Simplesmente joguei a boneca aí e ela nem tem voz, porque eu não consegui arrumar uma voz para ela. Ela está com a minha voz, portanto eu nem me preocupei com o lip-sync. O que eu queria era fazer a cena, para eu sentir a interação entre os personagens. E confesso que quem me surpreendeu aqui foi a Beijing. Porque a Beijing está uma gracinha, embora ela tenha problemas de render monumentais, ou seja, problemas de rigue. Veja, o cabelo ficou muito bom, mas ela não pisca, se vocês olharem aqui, deixa eu ver. Ela faz um franzido, é muito engraçado, ela faz um franzido com a... Aqui vai ser... Ela faz um franzido, ela tem algum problema, alguma rinite, alguma coisa assim. Ela faz um franzido no nariz, mas não pisca o olho. Bom, a Tracy nem piscou em momento nenhum, ok? E está falando com a minha voz, inclusive. Mas enfim, então nós temos vários problemas aqui. Provavelmente, eu não sei dizer para vocês se eu vou voltar nessa cena e vou refazê-la de forma... Quando a Tracy tiver as expressões, os exageros, etc, etc, mas enfim, né? Só que algumas pessoas me perguntam o seguinte... Cara, você faz a saída aqui, o render está no After Effects com efeitos especiais, etc, etc... E por que você quer voltar um passo e apresentar o Unreal? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o Unreal, que nós vamos ver muito o Unreal daqui para frente. O que acontece? Eu tenho 35 anos de computação gráfica, sou um artista gráfico de antes da computação. Eu acompanhei todos os passos da computação, então acho que eu conheço um pouquinho da história da computação gráfica sendo desenvolvida no mundo e no Brasil particularmente. Onde ela teve muita importância. As pessoas não dão a importância que a computação gráfica teve aqui no Brasil e ela foi muito importante. Nós fomos pioneiros em muitas coisas na época do... Videográficas do Hans Donner, etc, etc... É muito maluco que fala que isso é design de pinguim de vigiladeira. Deveria respeitar o fato de que tem emprego hoje porque aqueles caras estavam lá, eu entre eles, inclusive, fazendo o design e o motion graphics se tornar importante. Então, isso aí é a primeira coisa que as pessoas deveriam saber. A segunda é a seguinte, o render, eu sempre soube que o render é um problema. A gente organiza o projeto em torno do render, ok? De você ter o produto finalizado, renderizado, as correções de render, etc, etc... A render não é um objeto em tempo real, ok? Ou seja, não era até então, né? Então, o que acontece? Primeiro, o render é caro em qualquer produção, ok? É muito caro. O processo de render é caro. Porque significa colocar máquinas, deixar tempo, colocar profissionais à disposição. E eu não conheço ninguém que chegue pra mim e fale assim, Nossa, eu adoro a etapa de render. O render é maravilhoso, eu fico a noite inteira vendo meu computador fritar enquanto eu fico comendo salgadinho na frente do monitor. Cara, isso não existe. Ninguém gosta de render. Então, é razoável que você, se aparecer uma possibilidade, uma iniciativa que pretenda eliminar o render, cara, isso aí precisa ser pelo menos você prestar atenção nessa iniciativa, ok? Porque pode ser que você consiga fazer, se não tudo, muita coisa do seu trabalho sem render. E isso modifica drasticamente a tua percepção do trabalho. Isso aqui é muito importante. Eu até faria um paralelo, rapidamente, deixa eu ver se dá pra fazer. Dá. Eu faria um paralelo com o seguinte. Vejam que, se você falar sobre o nosso amigo Jimmy Fallon, cadê ele aqui? Promoção CN1. Nosso amigo Jimmy, aqui é o Jimmy Pullip, né? Mas o Jimmy Fallon, este enquadramento aqui, este aqui, pequenininho aqui, ou seja, você vê o tampo da mesa, você vê parte do corpo, você vê a cabeça mais ou menos da metade da tela pra cima, é o famoso plano americano. Então, eu não conheço nenhum jornalismo de bancada que não use plano americano. Todo mundo usa. No entanto, quando foram inventados os smartphones, ninguém pegava o smartphone e colocava a dois metros de distância e se fazia um plano americano. As pessoas colocam o smartphone na frente da cara e fazem o carão, o que a gente chama de carão, ou testemunhal, que é aquele enquadramento onde a cara está grande na tela, etc, etc. Bom, o que acontece? Aquilo foi virando linguagem, foi virando estética, ok? E hoje em dia, mesmo que você tenha no cinema, naquele momento, a câmera reflete os esdruves master blaster que grava o ator a 80 metros de distância, não sei o que, não sei o que lá, o cara vai dizer, cara, no momento em que o Homem-Aranha for pensar na namorada dele, você bota o carão lá e bota a câmera indo de orelha a orelha, varrendo de orelha a orelha. E você vê muito disso. Então, você vê essa linguagem em comerciais de TV, todo mundo usa o carão hoje, você vê em testemunhar, em matérias, a pessoa fala, esta é fulana de tal, fulana, não sei o que, não sei o que lá, e lá está a câmera varrendo de uma orelha a outra, a pessoa quieta, olhando para você fixamente, etc, etc. Isso virou estética. Então, não adianta a gente falar, por exemplo, você dizer assim, cara, não, o render sempre vai ser melhor, sempre vai ser superior ao sistema sem render. No entanto, você está engolindo lentamente o HRI, você está engolindo lentamente o PBR, você está engolindo lentamente fazer uma sessão de pintura depois da sua imagem, a imagem hermética, aquela imagem de um metal sem sujeira, não se usa mais, etc. Então, mesmo que você negue a existência do Unreal e toda a tecnologia desenvolvida para games, ou seja, para processamento, você está, aos poucos, você está assumindo e assimilando os desenvolvimentos dele. Então, por que não entender, cara? Por que não tentar entender? Por que não olhar sem preconceito? Eu não me conformo com o preconceito das coisas, das pessoas, das burrices, por exemplo, de você perguntar se Cinema 4D é melhor do que o Blender ou o Blender é melhor do que Cinema 4D para aprender. O que é ruim é a tua preguiça, cara. Porque se você sabe português, se você aprender inglês, você vai esquecer o português? Se você aprender inglês e depois aprender o francês, você vai esquecer o inglês e o português? Cáspita! Quanto mais você aprende, mais você amplia teu horizonte, cara. Então, aprende os dois, aprende os três, aprende mais um. Qual é o problema? O que acontece é o seguinte, quando você se torna um bom profissional de linguagem, a linguagem se torna a moeda. A ferramenta não importa. A ferramenta deixa de ser importante. O importante é a linguagem. Então, não adianta a gente fingir que o Unreal não existe. E não adianta, inclusive, a gente fingir que ele é uma das mais preparadas as plataformas para te ensinar a trabalhar com ele. Ele é um software, para quem não sabe nada, ele é um software difícil. Para quem sabe alguma coisa, é uma mão na roda você descobrir um processo diferente de fazer. Bom, eu espero que esteja explicado para vocês qual é o motivo de eu falar sobre render e eu falar sobre o fim do render. Algum dia, eu espero que o render seja uma etapa superada. Ou seja, você pode ter o render comunitário e o render farm, que você manda. O render vira um e-mail, né? Você manda uma mensagem para um render farm e recebe daí cinco minutos depois do teu trabalho renderizado e acabado. Existem essas possibilidades, ok? Essas possibilidades melhorariam substancialmente a tua capacidade de produzir coisas mais complexas. Agora, você depende de uma certa dose de compreensão das limitações que ainda existem no processo, ok? Se a gente se incidar bem nessas limitações, você pode fazer no Unreal a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com os mesmos resultados ou com resultados similares, equivalentes. Não exatamente iguais, mas equivalentes. E isso eu acho que é uma premissa, assim, bastante interessante de você fazer o desenvolvimento do seu projeto, ok? Então é isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou falar um pouco mais ainda sobre os ajustes dessas cenas aqui. A cena 1, que é essa aqui, ela recebeu alguns incrementos de visualização e eu queria explicar sobre eles, embora eu já tenha explicado. O TCC aqui serve para a gente fazer um diário desta produção. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E aí